Mais um vídeo de posição no canal. Vou gravar aqui uma posição que eu venho tentando, venho fazendo treino, venho ensinando de vez em quando para os alunos e ela funciona legal, que é uma variação da raspagem tesoura. Muita gente aqui conhece a raspagem tesoura, muita gente que está treinando, que começa o jiu-jitsu já aprende a raspagem tesoura, que é uma das portas mais básicas quando você está ali na guarda fechada, beleza? Só que muitas das vezes, vem aqui Ed, vou fazer a posição com o Ed aqui, então a gente vai fazer a pegadinha lá na gola, vou abrir a guarda e colocar na tesoura, beleza? Só que muitas das vezes o meu oponente já sabe a posição e o que que ele vai fazer? Ele vai jogar o quadril muito baixo e não vai deixar eu raspar. Então Ed, você tem que colocar seu hip low, ok? Não deixe-me dormir assim, ele está muito aqui. Ele sabe da posição e ele está bem justinho aqui, quando ele já vê a mão entrando na gola, ele vê o meu joelho entrando na barriga, quando ele vê a perna saindo, ele já abaixa o quadril. Então, se eu bater aqui, ele não vai, ele já sabe o que que vai vindo aí. Então, o que que eu posso fazer, Diego, quando eu tenho essa situação aqui e o meu oponente não me dá a posição, ele lógico que vai defender. Então, perfeito, cheguei aqui, ó, close the guard again, Ed, fechei a guarda de novo, ó, vou sair, abri, tentei aspa, ó, botou o pé lá. O que que eu vou fazer agora aqui, ó? Posso fazer duas opções, vou fazer uma opção aqui que é bem básica, botei para aspa, o Ed colocou o joelho aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, vou pisar no quadril dele, entendeu? Quando eu faço isso aqui, de eu pisar no quadril, levanta aqui, Ed, ó, quando eu piso no quadril dele aqui, ó, ele vai fazer o que? Jogar o peso para frente, isso, ó, ele vai jogar o peso todo em cima de mim. E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou empurrar de novo, vou sentar e aqui, ó, a mão esquerda já vai lá na perna, beleza? Fima desse lado aqui, ó, sentei, a mão esquerda já vai lá na perna fazendo um single aqui, ó, de novo, entrei a raspagem, o Ed defendeu, eu vou pisar no quadril dele e vou empurrar ele para frente, eu vou empurrar mesmo, quando eu empurro, ele vai fazer a reação, ação e reação, tô empurrando e ele tá me devolvendo aqui, ó, e aí o que que eu vou fazer agora? Daqui no raspa, ó, vou empurrar, colocar o cotovelo no chão, um, dois, três, mantém o pé direito no quadril, dominei o calcanhar, subiu, ganhando os dois pontos. Isso é uma posição que acontece muito, isso acontece muito, muito, aqui, de novo, fechei, abri, botei para as pá, o Ed defendeu, empurrei ele lá, ó, já subi, da feita que eu empurro, eu subo, coloca o joelho no chão, o Ed puro ele no chão, olha, olha, olha o braço dele esticado aqui, ó, se ele deixar o braço esticado dele aqui, o que que eu vou fazer aqui, ó, posso sair no braço, posso fazer uma laçadinha, ou posso fazer só isso aqui, ó, continua com a mão na gola, beleza, mão aqui, ó, fazendo a pegadinha na manga, e agora o que que eu vou fazer, ó, vou dar um collar drag nele aqui, ó, eu vou só sair o quadril para fora e puxar ele com tudo para cá, atacando o braço, vou fazer isso aqui, ó, ó, puxei ele para fora, joguei o quadrilzão lá fora, agora, olha aqui, ele está todo exposto, posso correr, abraçando as costas, pegar as costas dele, posso sair, com uma moto invertida, ó, passando, o peito do meu pé aqui, ó, sobre o pescoço, colocando o joelho no chão, saindo no braço, finalizando aqui, ó, ele vai girar, só completando a posição, fazendo a primeira eleição, mais uma vez, isso aqui acontece muito, velho, isso acontece muito, dominei, primeira posição, ó, o Ed defendeu, vou empurrar ele lá e sentei, ó, sentei, um, dois, três, tem que ser rápido, dominei, dois pontos, perfeito? Se o Ed for mais rápido, Ed, pude aí, pude aí, pude aí, não posso mais abraçar lá, ó, perdi o joelho, já perdi a perna dele, perfeito? Então, esquece a perna, continua com a pegadinha aqui, ó, mesma coisa, ação e reação, estou esticando ele, ele está me jogando o peso para cá, ó, o que que eu vou fazer, ó, quando eu pisar no chão e jogar o meu quadril, trago ele no collar drag, totalmente no lado contrário meu, um, dois, três, pá, já tenho as costas ou já tenho o braço, perfeito? Então, é uma variação que acontece muito nos treinos, se eu filmar aqui a galera tentando fazer, tenho certeza que vocês vão ver mais de 10 vezes no mesmo treino, a galera tentando raspar e o oponente defendendo, jogando o quadro no chão, arredando o corpo para trás, aí você acaba que não sabe mais o que fazer. Então, dê aí duas opções para tentar raspar de tesoura e sair numa raspagem normalzinha ali de guarda aberta, ganhando seus dois pontos, ou finalizando ou indo para as costas, beleza? Posição irada, boa, fácil de fazer, eu uso e se você tentar fazer, você vai conseguir também, beleza? Então, é isso aí, se ainda não me segue no Instagram, é só seguir lá, o link está aí embaixo, se não me segue no Telegram, é só seguir lá que o link também está aí embaixo, beleza? Tamo junto, foco e explica a indeterminação, osse!